Boa noite, nobres colegas. Boa noite, funcionários dessa Casa de Leis. Boa noite, meus amigos guardas municipais. Obrigado pela presença. Boa noite, professor Marcelo, mais uma vez. Alunos do professor, todos já falaram aqui, deram os parabéns. Eu vou resumir. Que bom fosse se todos nós voltássemos a ser criança, tivesse essa alegria, essa simplicidade que tem o circo, ela nos traz a pureza e a alegria. É nisso que eu resumo. E se eu pudesse, eu seria um de vocês hoje. Não falando que um é melhor que o outro, mas o palhaço do circo, como diz o Marcelo, sem ele o circo não existe. Parabéns, tá? Que Deus abençoe a vocês. E quando vocês tiverem um espetáculo, nos convide. Que ali você volta a ver a pureza das pessoas, a alegria verdadeira. Continue assim. Continue nessa escola, aí vocês vão ter um caminho diferente. Igual vi uma menina chorando ali no vídeo, eu vi com um choro de alegria. Então essa mãe deve estar muito feliz. Os pais de vocês têm que estar felizes. E Deus te abençoe, Marcelo, por esse trabalho que você trouxe para a nossa cidade. Igual disse o Sandro. A nossa arte, a nossa cultura estava adormecida. Você no circo, com as crianças, e a Camila no turismo. Parabéns a vocês dois. Vocês merecem. Agora eu vou falar sobre o postinho, o posto de saúde da Vila Alta. Eu e o colega Agnaldo, nós fomos fazer uma visita semana passada, e aquele posto está uma calamidade. Passou um prefeito, passou outro prefeito, veio outro prefeito. Então agora nós vamos cobrar do atual prefeito. Aquele posto, para quem trabalha, para quem frequenta, não tem condições. Eu vou mostrar as fotos. Ele está com as telhas furadas, parede mofada, não tem acessibilidade nenhuma, é zero. Teve um relato que teve uma criança que teve uma parada dentro do posto, a sorte que foi uma criança, conseguiu tirar nos braços. Então, vocês imaginam. Aquela fossa ali que foi mostrada, o Luiz Sorroquina disse que arrumaria semana passada. Agora vocês olham as paredes. Se tem condições de um enfermeiro, de um médico, um técnico, fazer o atendimento. O que foi falado para mim semana passada? Pintura. Não resolve pintura. Ali teria que ser interditado, refeito outro postinho. Vocês vão ver a entrada do posto. É impossível entrar numa cadeira de roda, uma maca. Olha as paredes. Preste atenção. Depois que ele pegou fogo, não foi feita nenhuma reforma. Acho que vai para três anos, se eu não me engano. Olha ali. Ali é onde eles trabalham. Os ACS ficam nessa salinha. Ali é numa fossa, ao lado do posto. Olha as condições. Mas é impossível. Eu espero que o nosso executivo veja isso, que a gente está fazendo como indicação. Indicação a gente pede, ele não é obrigado a obedecer. Mas eu acho que ele vai ver e vai pensar um pouquinho a população da Vila Alta e da Redondeza, e os funcionários não merecem um local desse para trabalhar. Agora eu vou falar também do Clube Ípico do Maurício, como é conhecido. Ali é onde é feito o trabalho de ecoterapia, onde ele atende várias escolas, CAPES, Pestalozzi. Ele foi fundado em 2010. E de lá para cá ele teve três anos de ajuda de custo da prefeitura. Ele é concursado como auxiliar. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ali ele presta um serviço que poucos conhecem, e ele não é reconhecido. O trabalho que ele presta são para cadeirantes, autista, e até hoje ele teve três mil reais de ajuda de custo. Ele mantém com o salário dele de auxiliar de enfermagem. Ele ganhou um cargo de coordenador, que é 50% do seu salário que vai dar, e eu estou falando porque ele me permitiu, 1.800 reais que ele ganha no mês. Ração, vacinas, medicamento, ele arca com o salário dele. Não sei como, mas ele faz. Então, hoje eu vou passar umas fotos para vocês verem, o trabalho dele. Ele até pediu para mim ler o que está escrito. Vai ser meio complicado, porque é bem longo, e eu acho que o tempo não vai dar. Mas eu vou mostrar as fotos. Antes de eu mostrar, Adalto, eu vou ler o que ele pediu. Não me apague a luz ainda não, por favor. Não? Não apague ainda não, só um pouquinho, por favor. O Clube Íbico de Guaíra ocupa a área de camping, vocês conhecem, é do lado das marinas, das marinas, desde o ano de 2010, como eu disse. Desenvolvendo o projeto de ecoterapia, utilizando recursos próprios, desde materiais para uso da prática, até mesmo alimentos e medicamentos para manutenção dos animais e manutenção local. O projeto tem beneficiado, desde alunos de salas especiais e de recursos das escolas do município, encaminhados pelo secretário de Saúde, CAPES, Ágap Viva, Associação de Pais de Autistas e outros. O servidor Maurício da Silva, servidor efetivo no cargo de auxiliar de enfermagem, e hoje conta com a formação de bacharelado de enfermagem. Pós-emergência e emergência, curso especializado em ecoterapia pela Cavalaria de Curitiba, e mais dois cursos profissionalizantes pela End Brasília, em Brasília, Distrito Federal. Hoje ele mantém o projeto, utilizando seu salário de auxiliar de enfermagem, pois a prefeitura só ajudou com um pouco de ração no período da política entre outubro de 2016 e janeiro de 2017. Então, eu gostaria que o Adalto agora colocasse as fotos que eu vou explicando. E vocês me dão licença, que eu vou ter que ficar de costa, com esse microfone eu não consigo ler ali. Eu sou meia ceguinha. Não estou vendo nada, Adalto. Agora enxerguei. É sério. Cego é triste. Gente, essa aqui é uma das fotos. Não sei se vocês estão vendo, porque foi tirada do Facebook. Isso aqui é um dos trabalhos do Maurício. Aqui são crianças especiais, adultos. O que ele está fazendo ali? Ali são os depoimentos. Adalto, é mais devagarinho que eu tenho. Olha que lê, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o Micos. É isso, Maurício? Maurício, está ali, não escutou, não escuta. Pode passar, por favor. Olha aqui, olha. Olha as crianças, olha as pessoas. Tem pessoas que são cadeirantes, que fazendo esse trabalho, ela melhora de 30%, 50%, 60%. Tá, pessoal? Pode passar, Adalto, por favor. Depois eu vou deixar disponível na página, daí vocês vão ler, se eu não vou conseguir falar, tá? Olha ali, olha. Para vocês verem. Adalto, tem mais? Pode passar, por favor. Vai passando. Olha ali, essa criança aqui, olha. Ela ganhou um troféu numa prova que o Maurício faz de cones. Se eu não me engano, ela é autista, essa criança. Então, olha a importância do trabalho que ele faz na nossa cidade e ele não tem valor. Então, eu gostaria que... Vai passando, Maurício. Eu vou falando aqui. Eu gostaria que vocês, do circo, Marcelo, o pessoal aqui presente, começassem a ver também o trabalho dele, o nosso município, para a gente ver o que a gente pode fazer. Porque essa semana mesmo, eu conversei com ele, ele tem boletos de ração e medicamentos dos cavalos para pagar e não tem ajuda. Então, assim, eu gostaria que a população de Guaíra que estivesse me ouvindo, os pais dos alunos, a nossa secretária de educação também, ela teve o filho dela que passou por lá. Várias pessoas teve, né? Mas, infelizmente, as pessoas, igual o colega falou, o Xervonca, só lembra na hora da dor. Depois, eles são esquecidos. Então, eu gostaria, torno a repetir, que as pessoas aqui presentes achassem uma forma de começar a ajudar. Não só aquelas que têm os cílios, mas nós todos. Eu, quando posso, eu vou. mas não todos os dias. Então, cada um, não precisa dar um salário mínimo, 50 reais, conversa com o Maurício, que toda ajuda será bem-vinda. Um saco de ração, um medicamento, tá? Que ele faz para a sociedade. Não é dele. Ele faz para a prefeitura, e ele não tem ajuda de custo. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, crianças, Marcelo, público, e vê o que a gente pode fazer. Qualquer ajuda será bem-vinda. e eu agradeço em nome do Maurício e do Clube Ípico. Tá? Muito obrigada. Boa noite, mais uma vez, a todos. Eu retornei aqui na tribuna, primeiro, para agradecer ao Sr. Galvão. Prazer ter o senhor aqui, tá, Sr. Galvão? Primeira, a primeira vez já não deu tempo de falar, mas muito obrigada. Obrigada a todos, que eu não disse o nome. E vim também pedir para o Luiz e o Roqui, na semana passada, eu citei uma cratera que tem na entrada da cidade, e todos os dias eu passo lá de manhã, eu dou almoço de tarde à noite, então não tem como eu não ver, né? Então, eu peço mais uma vez, Luiz e Roquino, por favor, arruma aquele buraco horrível na frente da nossa cidade. E, olhando ali, falando de Camila, eu lembrei que no início do ano nós conversamos sobre uma pista de motocross, e eu fui cobrada essa semana pelos meus motoqueiros, que teve em Mercedes ontem, né? Aí cobraram, e daí, Guaíra? Falei, calma, que eu vou tornar a falar com a Camila. Sabe, Camila, eu assinei um evento também, é meio parecido com esse que você trouxe, parabéns, tá? É mais ou menos assim, só que a gente pode fazer três vezes no ano até. É uma coisa muito... Eu gosto, não sei andar de moto, mas eu acho muito bonito, tem o filho, tem os sobrinhos, e tem muitos em Guaíra que vai também, que faz. Então, vamos pensar com carinho, vamos achar um pedaço de terra, e vamos doar, vamos alqueira de terra, e vamos tentar fazer. Eu acho que isso era muito interessante para o turismo de Guaíra. Nós vamos trazer bastante gente. Tem Mercedes, Alto Pequiri, com uma cidade bem menor que Guaíra. A última vez que eu fui, tinha quase mil pessoas. Um evento grande. Eu vou cobrar novamente agora o Luiz Serroquina, que ele prometeu, faz acho que uns três meses, agora faz uns 30 dias, ele tornou a falar que quando parasse de chover, ele jogaria as pedras ali do lado da Cevalle, naquele restaurante. Agora faz uma semana que não chove. Se tornar chover, lá o pessoal torna ficar ilhado, são todas senhoras de idade que moram naquela rua. Então, Luiz, te lembrando, a rua do lado da Cevalle e a cratera na entrada da cidade. Por favor, dá uma olhadinha para a gente. Aproveitando que o Agnaldo falou a respeito dessa carta que você leu, Agnaldo, acho que é quem eu estou pensando. Eu fui diretora quase quatro anos. Não precisa do prefeito, às vezes, abaixar um decreto, criar uma lei. Tudo bem que tem que ter, não é, Sandro? É mais conivente, aí o funcionário está amparado. Mas, gente, vai também do seu chefe imediato. Se você tem um funcionário, ele pode repor. Amanhã ou depois, ele vem repor. Então, eu falo assim, eu peço para os meus colegas, que sejam comissionados, concursados, que estão de chefe hoje, diretores, secretários, não importa que secretaria, olhem esses funcionários com carinho, porque, sem os funcionários, sem os servidores, nós, quando nós somos chefes, somos responsáveis imediato de alguém, nós não fazemos nada. Então, eu peço, essa carta que o Agnaldo acabou de ler, eu sei quem foi a pessoa. É uma pessoa humilde, porque, se ela tivesse instrução, não faria isso com ela. Então, quem fez, espero que esteja nos ouvindo, e coloque a sua cabeça para pensar, ser chefe não é fazer isso, ser responsável de um setor, é saber administrar. Para ser chefe, você tem que saber, mais que seus funcionários, de limpar o chão até onde você está. Aí, sim, você vai ser um chefe imediato. Está na Bíblia, para você ser chefe do Estado, lá fala assim, você tem que saber, do chão até onde você está, para você ser autoridade. senão você não é. Então, eu deixo essas palavras, espero que estejam nos ouvindo, e repense. Muito obrigada a todos, que tenham um bom retorno, que Deus abençoe. Obrigada. Obrigada.